E olha, quando o assunto é economia, sempre existem armadilhas pra tirar a gente do foco, não é mesmo? Parcelar compras no cartão, é uma delas, né? A gente acaba ali se perdendo um pouco, pensa só na parcela, mas não vai pensando no acúmulo dessas parcelas, né? E quando a situação aperta, a gente tenta dar aquele jeitinho, mas nem sempre dá certo, viu? Por isso, disciplina é a palavra de ordem, pra você não sair dos trilhos com o orçamento. O que tem tirado o sono do seu Sérgio são as parcelas do empréstimo consignado. Ele não pensou duas vezes quando faltou dinheiro pra fazer uma viagem em família, mas o que parecia ter sido a solução, complicou o orçamento. Foi em 72 vezes, então agora restam 26 parcelas pra pagar e nós estamos pagando, né? Com dificuldade, porque a inflação subiu e o ordenador da renta não sobe. Quando o orçamento aperta, as dívidas aparecem. Por isso é preciso respirar fundo antes de resolver o problema. Pedir dinheiro emprestado, por exemplo, pode ser uma armadilha pra quem tá com dificuldade financeira. Sempre quando faz um empréstimo, você adquire uma dívida e muitas vezes você faz um empréstimo pra pagar a dívida que você tá. Então vira uma bola de neve. E isso daí é uma coisa tão forte que em dois, três, quatro meses, praticamente você tá com uma dívida gigantesca, duas ou três vezes maior do que a dívida inicial que você tinha. E tem mais. É preciso evitar fazer compras parceladas, principalmente no cartão de crédito. A gente acaba imaginando que pegar um cartão de crédito a mais vai poder ser um socorro pra gente, só que um cartão de crédito a mais a gente muitas vezes não vai saber como usar, existe a taxa de administração e a gente acaba se afundando mais. Muitas vezes a gente cai naquela armadilha da tentação de pegar o cartão de crédito e sacar dinheiro pra poder pagar uma outra conta. De repente uma conta de energia elétrica que se você atrasar acaba sendo um valor bem menor do que o valor que você tem que pagar do empréstimo do cartão de crédito. Outras dicas infalíveis. Nada de gastos desnecessários, mudar os hábitos dentro de casa e principalmente fazer um planejamento financeiro. Planejar é você ver todos os custos que você tem, todas as despesas que você tem, pôr na ponta do lápis, somar tudo e ver a renda que você tem e saber que no final do mês tem que sobrar. Então economizar é fazer com que o dinheiro sobe no final do mês. Há muito tempo a Heloísa segue à risca as dicas do especialista. Dentro de casa tem economia de energia elétrica. Durante o dia nada de luz acesa, a janela aberta é suficiente. A funcionária pública também anota na planilha todo o dinheiro que entra e sai da conta. Medidas que têm dado resultado. Com isso foi possível ver exatamente onde vai cada real. E aí com base nisso é que deu pra saber, olha, dá pra cortar aqui. Aí a gente optou por reduzir, por exemplo, saídas pra comer fora de casa. Economizar virou um hábito. Economizar é um estilo de vida, acaba sendo. Exatamente. Não só economizar, como também poupar. Conseguir guardar dinheiro. Você tem que criar isso como hábito. Muitas vezes é importante você colocar, inclusive, como se fosse uma despesa no começo do mês, senão você acaba falando o seguinte, ah, vou deixar pro fim do mês, depois eu vou lá e guardo o dinheiro. O dinheiro não sobra. Então quando você for pagar as contas aí do começo do mês, já tira X. Nem que seja 10 reais, mas cria esse hábito de guardar dinheiro pra uma emergência no futuro. Se você tiver algum problema, você tem aí uma gordurinha pra poder conseguir se manter como precisa.